Olá todo mundo, no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre todas as leituras que eu fiz em 2020. Então vamos começar. O primeiro livro que eu li em 2020 foi Lia Fora de Sintonia da Becca Bertali, este que era até então o último volume do Simonverse e depois saiu o Com Amor Quickwood, então, mas eu li, gostei até, tive alguns problemas, conversei sobre ele na resenha. Depois eu li Garoto Encontra Garoto do David Levitan, gente, que livro maravilhoso, sério, leio, muito divertido. Depois eu li O Mas e Se, da Maria Freitas, que é uma autora nacional, este conto é uma delícia de ler, é rápido, tem umas 90 páginas no máximo e é maravilhoso, é o primeiro volume, é o primeiro conto dos clichês em rosa, roxo e azul. Mas sério, leio, maravilhoso. Este ano pretendo continuar a ler esses continhos da Maria. Depois eu li A Princesa Salva-se-Mesma, este que eu já tinha começado a ler duas vezes, nunca tinha continuado. Gostei bastante dessa vez, fiz milhares de marcações, não dá pra ver, então gostei bastante desse livro. Depois eu li Sob a Redoma, do Stephen King, gente, que livrão, teve projeto de leitura aqui no canal, então tá disponível, vou deixar a playlist ali embaixo, se vocês forem em 2021, acompanhem os vídeos, é um prazer ter vocês comentando lá, maravilhoso, pretendo fazer resenha dele pra 2021, né, tô devendo essa. Depois eu li mais um autor nacional, que é o Victor Martins, com um milhão de finais felizes, ainda não li o 15 dias dele, mas pela experiência que eu tive aqui, eu vou gostar bastante de 15 dias, então pretendo ler em breve também. Sério, muito fofo e alguns momentos pesados, mas muito legal mesmo. Depois eu li o último volume da trilogia para todos os garotos que já amei, da Jenny Han, que é então Agora e Para Sempre, da Arakin, não tem nem palavras, também não fiz resenha, eu tentei gravar, mas não consegui, então, mas vou gravar em breve, e sério, que livrinho delicioso, acho que é o meu favorito da trilogia. Depois eu li o comentadíssimo conto da Aya, da Margaret Atwood, que livro pesado, sabe, que às vezes você se pega pensando em coisas que acontecem aqui, e que, na verdade, acontecem mundo afora, sabe, é meio assustador. Depois eu li o segundo volume da trilogia, Feita de Fumaça e Osso, Dia de Sangue Estrela, ele e o conto da Aya foram um livro aí que me acompanharam até setembro, e, gente, sério, que livro maravilhoso, a Amy Saylor, você arrasou nesse segundo volume, nunca tinha experimentado nada igual. Depois eu li Cidade de Vidro, da Cassandra Kerr, e que experiência magnífica, gente, sério, que livro legal, esse originalmente era o encerramento dos Instrumentos Mortais, depois ela escreveu mais três livros, se acabasse aqui seria perfeito, mas ela resolveu continuar, então vou ver no que vai dar aí em 2021, mas gostei bastante. Depois eu li um livro muito doido chamado Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, esse livro que envolve aliens, viagem no tempo e Segunda Guerra Mundial, em menos de 300 páginas, mas muito divertido. Gostei da experiência, não sei se vou ler Kurt Vonnegut em 2021, mas pretendo ler outros livros dele aí algum dia da minha vida. Depois, O Noite de Bolos e Marionetes, que é uma novela no mundo de feita de fumacioso, essa novela vai acompanhar a Suzana e o Mickey, fofos, maravilhoso. Que romancinho delicioso, se Amy Taylor escrevesse o Aiei, ela ia arrasar também. Depois eu li Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, esse livro estranho, não sei se eu deveria ter começado por ele, porque aqui a gente tem o Neil Gaiman contando da maneira dele os mitos nórdicos. Yggdrasil, Viagem do Thor e do Loki. É interessante, mas acho que vai ser uma boa quando eu ler algum livro que envolva mitologia nórdica e esse livro como apêndice, como um meio de estudar. Depois eu li Sonhos com Deus e Monstros, o terceiro e último volume da trilogia feita de fumacioso. Ai, que delícia, gente, sério. Ai, que coisa maravilhosa. Teve uma coisinha que me incomodou aqui, mas vou conversar com você sobre ela na resenha, que vai começar a sair resenha aqui no canal finalzinho de fevereiro, começo de março, então acalmem-se. Mas gostei bastante desse livro. Apesar desse, né, desse negocinho assim, mas o livro num todo é muito bom. Agora, falar sobre mangás e coisas. Eu li o primeiro volume de Forth of Apocalypse, que é um mangá, e gostei bastante, achei bem divertido, vou continuar ainda de 2021. Eu li o conto O Homem de Areia, eu vou colocar a capa do livro que eu li. O Homem de Areia e o Elixir da Longa Vida, do Balzac, e O Homem de Areia, do E.T.A. Hoffman. O Elixir da Longa Vida, não gostei muito, mas o Homem de Areia, do Hoffman. Meu Deus, que conto doido e muito bom. Sério, leia. E eu li também o A Máscara da Morte, rubra, do Edgar Campbell, o meu conto favorito. Li lá no comecinho da pandemia, ia fazer um post no blog sobre esse conto. Desanimei, eu escrevi um textão mesmo e nunca publiquei. Talvez eu publique esse ano. E eu li mais um conto, que é o conto do quarto do autor, que é As Raízes do Mal. Só não lembro o autor, mas vai aparecer a capinha aqui pra vocês. Assim, vai ser difícil a lista de melhores do ano, que sai em breve também. Então fiquem atentos. Mas sério, muito bom mesmo. Todas essas leituras, recomendo. Até se eu gostei menos, foram boas. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo. E até mais. Tchau, tchau.